Ei gente, tudo bem com vocês? Olha, tá chegando o dia da mudança, o grande dia, tá quase aí. Mas antes da gente se mudar, tem umas coisinhas aí que a gente tá querendo fazer na casa, que são as pinturas e instalação de papel de parede. Então o que vai acontecer? Um dos cômodos que a gente vai pintar é o meu quarto e o do Rafa, porque ele é muito pititico. Atualmente ele tá numa cor cinza que não tá feia não, mas a gente acha que vai ficar melhor ainda com a cor branca. Então nós vamos pintar de um off-white, tem um papel de parede lá, que eu particularmente acho bonito, mas também acho que vai ser melhor sem ele. Então vai ficar tudo branquinho, tá? Pra quem gostou aí do papel de parede, gente, me desculpe, mas ele vai embora. Outro cômodo que a gente vai pintar é a sala, né, porque tem uma cor que realmente não combina com a gente e pro clima assim mais frio, eu acho que aquela sala vai ficar muito escura. Então também vamos pintar ela de branco. Depois vai vir a cozinha, que é só uma partezinha ali, só um pouquinho de parede, ali perto da pia, que a gente vai pintar de um azul, puxado pra turquesa, né, gente? Olha como eu gosto dessa cor! O que é que eu posso fazer? E pra terminar, a gente vai colocar um papel de parede de tijolinho no escritório do Rafa pra dar um estilo, assim, mais industrial. Então é isso, gente! Essa semana vai ser, assim, super corrida. Eu vou ficar indo e voltando porque eu quero acompanhar, né, a transformação da casa. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa pra encaixotar lá na outra, né? Então é isso! Vai ser uma correria só! Nossa, mas é uma trabalheira isso, né? É! Vou dar uma lixada, fazer o prime, aí seca, aí eu vou dar massa. Ai, vai ficar ótimo! Já tá dando pra ter uma noção. de como que essa sala vai ficar boa! Até com uma luzinha ali, olha, simpática, adentrando pela janela, com reflexo. Que coisa linda! Momento de decisão. O que manter, o que doar. Isso aí é pra manter. A cara do Nick. Esses aí são os que você gosta. Esse tem que ficar. Esse tem que ficar. Esse aí é especial pra mim. Esse é pra doar. Que linda! Olha aí, Maria Eduarda. Sapinha aí era pra ser seu. Acho que a gente tem que guardar ele, né? Gente, gente, para tudo! Para tudo! Quem que é essa teteia aqui? Quem que é, gente? Olha aí! As fotos que só se tiravam naquela época, né? Olha aí! Meu único álbum de fotos, pequenininha. Olha essa carinha. E essa pose aqui de modelo. Esse vestidinho aqui foi minha mãe que fez. Esse também. Olha esse sorriso, gente. Que sorriso cativante, né? E esse pé torto, eu faço isso até hoje, acredita? Olha lá, a pessoa preocupada com a pontualidade, né? Já nasceu assim. E a foto clássica no espelho. Uma coisa que a gente sabe é que os gatos, eles marcam o seu território, arrastando nas coisas, né? Eles vão arrastando, vão falando assim, isso aqui é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, né? A Mia teve o trabalho de arrastar nessa casa aqui inteira e pegar a casa pra ela. Os pertences, tudo pra ela, né? Exceto os quadros, que eram as únicas coisas que ela não tinha arrastado. Agora que a gente tá mudando, vai ter que arrastar tudo de novo, coitadinha. Olha a trabalheira pra conseguir uma casa. Né, Mia? Logo, logo, você vai ser proprietária de outra casa. Né, Lilinha? Aham. E todo mundo... Olha, gente, essa vida de encaixotador, o cabelo fica assim, né? Ao Deus dará. Enfim, o Marcelo acabou de passar aqui, né? E falou que a pintura tá pronta. Então, vamos lá ver como que ficou? E aí E aí Bom, agora que você vai ter um vídeo novo, você vai ter um vídeo novo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora que vocês já viram o antes e o depois, vamos a uma análise um pouco mais detalhada, né, gente? Nossa, eu adorei. Olha essa iluminação. Nossa, ficou muito melhor do que antes. Olha, o Marcelo é muito caprichoso. Gostei muito. Todo dia, super pontual. E ele ainda cobriu umas rachadurinhas que tinha ali em cima, ao redor da parede, no contato com o teto. Deixou tudo aqui limpinho, do jeitinho que ele encontrou. Colocou as cortinas de volta, tudo. Gostei demais do trabalho dele. Bom, gente, agora é a cozinha. Olha aí como que ela ficou pintada. Eu achei que ficou bem teteia. Agora, pra mim, o que deixaria essa cozinha ainda mais perfeita é se essa parte aqui, olha, fosse toda branquinha. Mas, gente, é uma obra daquelas, viu? Tem que tirar a parte da parede, que ela é toda de madeira por trás. Tem que tirar tudo isso, destruir tudo isso aqui e substituir. Então, assim, não fica barato, né? Tô estudando uma forma aí da gente pintar. Eu e a minha amiga aí, que é decoradora, a gente tá pesquisando muito, muito, muito. Mas não é garantido que vai ficar bonito e nem que vai durar. Existem alguns materiais aí que são específicos pra pintar cerâmica, né? Ou esse tipo de material, assim. Mas, claro que a gente fica com o pé atrás, né? Com medo de estragar. E eu talvez faça um teste numa partezinha aqui, né, gente? Escondidinha, assim? Não sei. Vamos ver aí. Seja lá o que eu inventar, vocês vão acompanhar. Mas a prioridade mesmo é a gente pintar essa ilha aqui. E aí, é claro que a gente vai contrapor esse azul com outras partes aqui. Outros azuis, pinceladas de azul em outras partes, incluindo a sala de jantar. Ih, gente! Aqui o escritório do Rafa. Olha como ficou bacana! E o cara que veio instalar, ele foi tão rápido que eu nem vi ele instalando, não. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha ido embora. Mas gostei demais do serviço dele. Bom, e por último... O nosso quarto. Um quarto de casal. Tá? E é a mesma cor da sala. Como é um quarto pequeno, a gente achou que tinha que ter uma cor mais clara. Pra pelo menos a gente ter aquela sensação dele ser um pouco maior. Os outros donos da casa colocaram esses espelhos, né? Acho que com a mesma intenção. E a gente tava querendo retirar eles, na verdade. Mas... O budget não deu não, gente. Não foi dessa vez. Mas a gente tá estudando algumas formas de talvez tampar, se não todos, alguns deles. Pra gente brincar um pouco aí com a decoração e tal. Vamos ver. Olha, gente. Quando você começa a empacotar com uma mudança, você começa todo organizado. Encaixotando tudo. Com o cômodo. Tudo certinho, né? Aí quando chega a véspera... Isso aqui, ó. São as últimas caixas. Tá tudo misturado. Olha só. Você não vê, né? Muita coerência entre as coisas que estão indo ali. Pra amanhã, o dia da mudança. Amanhã cedo. Essa é a nossa última noite aqui nessa casa. E... Como estou? Estou feliz. Vamos ver. Tá tudo fechadinho aqui. A gente tá aqui dentro com ela. Dentro do meu quarto. Primeira vez que minha Mia vai explorar a nova casa dela. Muita coerência entre as coisas que estão indo ali. Ai, gente. Olha onde que ela se enfiou. Eu não sei nem como que ela conseguiu, gente. Com esse barrigão todo. Ela teve que esticar as pernas dela ao máximo pra poder caber. Oh, meu Deus. É a Mia que a gente conheceu, né? Assim que a gente adotou. Tá voltando as raízes. Gente, que loucura que foi essa manhã. Meu Deus do céu. Consegui nem filmar nada. Tá? Foi uma loucura atrás da outra acontecendo. Acontece que era pra todo mundo ter levantado mais cedo. Mas tava todo mundo capotado. Quando a gente viu... Tipo, não tava super tarde, não. O caminhão ia chegar às 10 da manhã e a gente levantou às 8. Então tinha duas horas ali de intervalo, né? Só que o pessoal da mudança ligou falando que ia chegar mais cedo, que ia chegar às 9h40. Já diminuiu 20 minutos. E a gente tinha várias coisas avulsas. Olha, gente. Sem querer invadir a privacidade, mas já invadindo. E tinha um tanto de coisa avulsa que a gente tinha que trazer pra cá. Só que naquele momento que eu comecei a recolher tudo, começou a brotar coisas que eu não tinha ideia. Sabe quando você vai abrindo uma coisa assim? Nossa, o que isso tá fazendo aqui até agora? Ninguém encaixotou isso. E, gente, eu comecei a pegar as coisas e aí já não tinha caixa mais que cabia. Comecei a colocar as coisas dentro do carro de qualquer jeito. E aí, no momento de pegar a Mia, eu acho que ela sentiu aquela energia caótica. E ela não vinha. Saiu correndo dos meninos, os meninos tentando pegar ela. E ela correndo, se enfiando debaixo dos móveis. Depois ela foi pro basement. E eu saí atrás, fechando todas as portas possíveis, assim, pra impedir dela sair de novo. E, por fim, a gente conseguiu pegar ela. Mas ela tava assustadíssima, coitadinha. Coitadinha. Tipo, saiu tudo do jeito que não era pra ter saído. Enfim, chegamos aqui. E agora é só esperar o caminhão chegar com as nossas coisas. Ótima forma de passar o tempo, né, Lilinha? Mia, até agora lá embaixo, coitadinha. Ô, gente, começou tudo de novo. Coloquei os petiscos pra ela. Olha lá, saiu. Vamos ver se agora ela sai pra explorar a casa. Coragem, Mia. Olha, gente, não teve jeito. A Mia toda hora voltava pra debaixo daquele armário no banheiro. E eu tive que interditar. Coloquei umas almofadas lá de baixo pra impedir ela, né, de voltar pra lá. E aí ela poder desabrochar, né, explorar a casa e ver que não tem nada demais. Ó, agora temos cinco dias pra desencaixotar tudo e devolver as caixas. Que beleza. Que beleza. Ai, que beleza, né, gente? Enquanto isso, olha aí. Olha só a adolescência aí, gente. Olha aqui. Olha quem que eu encontro aqui no meio da casa, tranquila. Você sabe chegar na sua caixinha de areia? Isso que é o mais importante, você sabe? Isso que eu quero ver. Não quero encontrar surpresinhas aí no meio da casa não, tá? Tá muito à vontade já. Olha só, gente. Ela adora levantar o bumbum. Ai, que gracinha, meu Deus. Que coisa mais linda. Você dormiu bem, Lilinha? Já. Que gracinha. Primeira noite da minha aqui na casa, comeu a comidinha, usou o seu banheirinho que a gente deixou provisoriamente, até acomodar num lugar melhor. Bonitinha. Tá toda doidinha, brincando até com a sombra. Tá felizinha no meio da bagunça. Primeira noite na casa, gente, eu não lembro de nada. Eu só sei que eu capotei. Tá tão cansada. Tão cansada. Olha, gente, eu classifico essa como a mudança mais tranquila que já fizemos. E o que tornou tudo melhor foi, sem dúvida, ter uma cozinha organizada e funcionando durante todo o processo, mas também ter algo montado pras crianças se distraírem e gastarem energia. Bom, agora vocês me dão licença, porque eu ainda tenho muita coisa pra desencaixotar e organizar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!